bom dia pessoal, achei aqui uma troceirinha de uma planta, não sei o nome, olha aqui, tem um visorinho verde, vou procurar saber para vocês, depois passa o nome, olha isso, está vendo? O visorinho continua aqui, olha, está vendo, olha assim, olha, olha isso, olha aqui embaixo, e assim vamos terminar nesse vídeo, para saber o nome para vocês e passarinho.